A pessoa do Janilson, ela está indignada, ela está dizendo que a noite toda é sem sono por conta da... Houve um abuso de autoridade? É um descaso, um descaso muito grande. Ele estava acompanhado com a pessoa, quando o Janilson chegou perto do carro, eu continuei sentada na calçada do Camilão. Quando o alarme do carro começou a alarmar com a batida e que houve a pancada, o Janilson saiu correndo, que era o nosso carro, e eu continuei sentada. Eu só me levantei quando eu vi o cara abrindo a porta do carro. Aí as pessoas falaram, está do jeito dele. Ele estava só de sunga e abriu a porta do carro e foi quando eu fui para lá. E ele tentou ainda ligar o carro, acho que não conseguiu, para ir embora por causa do pneu dele. Estourou, acho que quebrou o eixo, alguma coisa. Estourou, não, penou o eixo dianteiro, né? Mas ele tentou ir embora. Eu fui assim, me der sua chave. Ele perguntou quem era eu para estar pedindo a chave dele. Eu fui, disse que naquele momento era uma pessoa como ele, comum, que eu tinha o direito, porque ele tinha batido no meu carro parado e ele queria sair, eu tinha o direito. E ele só não foi embora, Carlos, porque o carro dele, o eixo empenou, só foi sair no reboque. Porque ele entrou no carro duas vezes, fechou os vidros e ligou o carro. Na hora que ele ia saindo, está entendendo? Ele ia evadindo do local, ele fechou, achava que ninguém conhecia, eu não sei nem quem ele é. Mas as pessoas conheciam ele. Como comandante da guarda municipal. Como polícia. É como polícia de Detran, né? A gente não sabe mesmo quem que ele é, está entendendo? E aí ele tentou evadir. Quando ele tentou, que ele ligou o carro e a mulher ficou no meio, que ele foi sair, a roda do carro dele estava empenada. Eu fiquei na frente do carro e disse que ele não ia sair dali enquanto a polícia não chegando. Achando eu, inocentemente, que a polícia ia chegar ali para me proteger, para me defender, para me dar o caminho das pedras. Quando a polícia chega primeiro, aquela polícia que vem naquele escamburão verde, vermelho e preto, desce um senhor muito forte, com um colete preto, e nessa hora o Janil estava perto dele lá, e eu estava na frente do carro, disse que ele não ia sair. Esse policial pede para o Janil sair de perto, porque a conversa era particular. Eu passei a noite com ódio, por que eu não fui para lá? Como particular? Se ele estava um cidadão apaisando igual a mim, e as duas partes eram, estavam as duas partes para ser discutidas, por que a polícia foi falar em particular com ele. Então, nesse momento, eu acho que todas as regras do jogo deles foram dadas. Privilegiou, então, o corpo por aqui mesmo? É, foi. Ele foi, e ele estava apaisando lá. Se ele é um policial, ele estava de sunga, estava vindo da praia, e ainda disse que estava de sunga naquela hora. Quando eu questionei a roupa que ele estava batido por levar a gente a imaginar um outro estado, que não era o dele estar dirigindo, ele disse que estava de sunga, porque estava vindo da praia, às 9 horas, 9 e 10 da noite. E a gente nem questiona, ele está de sunga. A gente questiona o estado que ele estava. Era embriagado? A gente não sabe, Carlos. Ninguém, por que não foi feito, ele se recusou. Ele disse que ninguém fazia ele. Ele não fez o bacô, né? Não, e logo tinha muita gente lá, né? Não foi feito o bacô, eu não posso acusar. E ele falou, eu não vou criar a prova para mim mesmo. Então, eu já fiquei... Se a lei não obriga, a gente, que é vítima nesse momento, não pode obrigar. Agora, o cara batendo um carro, do nada, meu irmão, está aí. Um cara que é para dar um bom exemplo na minha cidade. E eu vou falar com o prefeito. Hoje, eu não me aquieto enquanto eu não falar com o prefeito. Porque o prefeito, essa responsabilidade, Carlos, eu vou jogar para o prefeito. Eu sei que o prefeito não tem nada a ver com as cachaças dele, de quem quer que seja, está entendendo? Que não tem nada a ver com nada. Mas eu vou... Essa responsabilidade vai ficar com o prefeito da cidade. Janilson, isso foi por volta das 21 horas, nas proximidades do restaurante Comilão, na Beira Rio? Na frente do Comilão, estava lá, muitas famílias jantando no Comilão, naquele outro restaurante. Todo mundo ficou indignado. É tanto que quando ele saiu, que ele caminhou, que entrou no carro da viatura mais na frente, todo mundo ficou batendo um pau. Foi tudo bem, isso está muito certo. Todo mundo ficou chateando. Ironizando, a polícia e a ele. E a ele, porque é um deboche, Carlos. Isso não existe, não. Parnaíba é uma cidade de 160 mil habitantes. Nós somos empresários, pagamos nossos impostos. E isso vem acontecendo quase que diariamente.